Abertura 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 Alô, vocês estão me ouvindo bem aí? Todos me ouvem? Pessoal da técnica aí, o pessoal não está me ouvindo. Alô, alô, é isso aí pessoal, boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Será que é esse aqui também? Pode ser. Alô, vou falar um pouquinho alto porque o barulho aqui assim o exige, tá? Pessoal, nós vamos aqui com um pouquinho de atraso começar uma mesa super bacana para falar sobre crowdfunding, tá? Alguns de vocês devem conhecer, outros já devem ter ouvido falar. A gente vai aproveitar essa próxima uma hora ou pouco menos para discutir o assunto crowdfunding, que é uma ferramenta, um instrumento de financiamento super novo que ainda está começando a decolar no Brasil. Já tem algumas experiências, a gente está trazendo experiências para vocês, tá? E que eu acho que tem tudo a ver com esse espaço da Campus Party, porque nós temos aqui, tem todo tipo de gente aqui, tá? Mas o que a gente enxerga como um potencial grande, o SEBRA enxerga como um potencial grande é essa juventude, esse pessoal que está começando agora com uma ideia na cabeça, com empreendimentos, né? Para serem construídos e que precisam de capital, precisa de recursos. O banco não empresta dinheiro para moleque com uma ideia na cabeça, tá? Então, a gente precisa pensar em formas alternativas de financiamento, de capitalização para essas empresas que estão surgindo nascentes, as chamadas startups, né? E uma das formas mais interessantes, eu acho, é o crowdfunding, né? Que em português é chamado de financiamento coletivo, né? Que é a possibilidade de você se financiar com muitas pessoas, né? Que vão aportar pequenas quantias de recursos, né? Para isso, nós temos ferramentas específicas. Nós estamos aqui com três convidados a quem eu agradeço muitíssimo, tá? Em nome do SEBRA, em nome da Campus Party, vocês que devem estar aqui fazendo mil coisas, dar uns minutos de vocês aqui. Muito obrigado. Primeiro, eu vou dar a palavra para o Paulo Deitos, que está aqui representando a BFintech, a Associação Brasileira das Fintechs, que vai falar um pouco para nós de como que a BFintech enxerga o crowdfunding como mais uma alternativa para o financiamento de negócios emergentes de startups. Depois, eu vou pedir para o Frederico Rizzo, que está aqui do meu lado, que é um dos pioneiros do Brasil no financiamento coletivo no crowdfunding. Falar também aí cinco minutos, tá? Sobre a experiência dele. Ele já tem várias realizações. Ele vai comentar um pouquinho conosco aqui. E por último, mas não menos importante, o Marcos Ramos, que vai representar aqui uma startup que fez uso do crowdfunding, né? E ele vai falar um pouquinho para nós da experiência deles. A partir do que vocês falarem, eu faço uma pergunta, a gente faz uma segunda rodada, e depois a gente tenta deixar 15, 20 minutos para que a plateia tire as suas dúvidas, faça as suas perguntas. Tá bom assim, pessoal? Paulo. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Sebrae. E Alexandre, não é só pequenas empresas ou um moleque com uma ideia na cabeça que pode se financiar com crowdfunding, né? Médias e pequenas empresas também podem. E a gente tem diversas plataformas no Brasil hoje fazendo isso e trabalhando, inclusive, desde startup até empresas um pouco mais consolidadas. E eu acho que o mais importante desse painel é o Marcos, que vai trazer a experiência de uma startup que usou o mecanismo e mostrar como isso é legal. Bom, primeiro vou fazer um jabazinho da BFintechs. Depois que vocês saírem daqui, vocês podem passar ali no nosso stand. Nós estamos do lado do stand do Sebrae, onde vocês vão poder conhecer algumas das fintechs que existem no Brasil. Mas a ideia foi mostrar como tem soluções financeiras que talvez vocês não conheçam através de fintechs, que podem ser mais simples, mais baratas, mais ágeis, com melhores rentabilidades do que as encontradas no mercado financeiro tradicional. Bom, agora entrando no crowdfunding, eu acho que o Brasil está indo super bem nesse quesito. É um dos países que tem uma das primeiras regulações sobre crowdfunding no mundo. O Frederico e eu participamos ativamente lá na CVM da regulação e realmente está muito avançado frente à maioria dos países. Foi o primeiro país na América Latina a ter uma regulação de crowdfunding. E, se eu não me engano, o terceiro do mundo, talvez, Fred, um dos três primeiros do mundo a ter uma regulação de crowdfunding. Por aí, talvez, Inglaterra teve antes, com certeza. Estados Unidos, semi-regulado. E o Brasil, então, está super bem. Claro que tem coisas a melhorar ainda. Hoje, é possível captar via crowdfunding até 5 milhões de reais por empresa, por ano. A plataforma, hoje, ela é regulada pela CVM. Tem que ter todo um cadastro para trazer mais garantia para os investidores. E começou agora, semana passada, onde estava o Sebrae, estávamos nós, estava o Banco Central, estava a CVM. Um grande grupo de pessoas que estavam se reunindo para tentar melhorar a regulação que existe sobre as fintechs e fazer com que a regulação não atrapalhe mais a inovação, principalmente no mercado financeiro. Então, como associação, como grupo de fintechs, a gente enxerga que o Brasil está muito avançado, está super aberto para essas inovações, financeiras, principalmente. E vem muita coisa boa para os próximos, até o final do ano, esperamos, para os próximos meses. mas não tem como abrir muitas informações porque a gente não começou a discutir de fato o que vai mudar, o que não vai mudar, tá? Mais alguma coisa que eu possa, queira que eu fale, assim? É entre o específico? Eu vou passar a palavra para o Fred, que vai explicar como isso começou no Brasil e os números que já foram atingidos. Alô, pessoal, boa tarde. Obrigado, Alexandre, ao Sebrae, auxiliadora, toda a equipe aí que incentiva muito o nosso mercado, o mercado do crowdfunding de investimento. Nós estamos falando aqui de um tipo específico de crowdfunding. Não é o crowdfunding de doação, não é o crowdfunding do Kikante, do Catarse, do Kickstarter, de produto. Nós estamos falando aqui de crowdfunding de investimento. Para dar uma noção de vocês do mercado, em 2017, no ano passado, a China foi o principal mercado para o crowdfunding de investimento, com 2,3 bilhões de dólares investidos através de crowdfunding. Os Estados Unidos, um pouco atrás, com 2,1 bilhões em crowdfunding. O quinto lugar é a Austrália, que é um país bem menor que o nosso, com menos empresas que o nosso. Foram 140 milhões de dólares em crowdfunding de investimento. A gente aqui fez uns 3 milhões, 5 milhões, talvez, de dólares no mesmo período. Por outro lado, como o Paulo falou, provavelmente a gente tem uma das melhores regulações do mundo para crowdfunding de investimento. Para dar uma ideia para vocês também, nos Estados Unidos, uma empresa pode captar, com todo o potencial daquele mercado, no máximo 1 milhão de dólares via crowdfunding por ano. A gente pode captar 5 milhões de reais por ano, com as devidas escalas. Ok? Eu imagino que a maioria de vocês aqui são aspirantes de empreendedores e captar dinheiro é um dos grandes desafios, assim como ter uma equipe boa, depois executar. Mas, ano passado ficou claro, talvez muitos de vocês aqui já tinham, já estão vendo isso antes, os geeks, né? Mas ficou claro que organizações novas, como um Ethereum, dessas criptomoedas, na hora que tem que levantar dinheiro para a sua ideia, ela faz com a sua comunidade. Isso é o crowdfunding. Para o empreendedor, o que nós aprendemos em 3 anos e meio, desde que a gente começou, o Brota foi um dos pioneiros, foram 52 captações, aproximadamente, 16 milhões de reais, mil investidores ativos. que tem 3 grandes vantagens para o empreendedor. Primeiro, é mais rápido. Em geral, ele capta em até 30 dias, 45, 60 dias. Segundo, é mais barato. Os termos são melhores, tem mais contratos padronizados, o valuation para o empreendedor, no final das contas, é melhor. Talvez a terceira coisa é que menos pessoas percebam, e eu acho que é onde está o grande valor, é que é compartilhado. Então, você cria comunidades desde o início. Nós no Brota, Walk the Talk, como se diz, então nós captamos há 3 anos e meio pela internet, com 30 investidores. 8 meses depois, a gente captou com mais 50 investidores. Agora, nós vamos esse ano para uma terceira captação, eu gostaria muito de ter mil investidores. eu já tenho 5 mil investidores e investidoras cadastrados, eu vou no mínimo oferecer para todos eles, para eles participarem do crescimento da minha empresa. Isso é muito raro ainda do empreendedor, da empreendedora ter essa percepção, mas quando ela percebe, tem muitas vantagens, eu ganho muito poder de negociação com os investidores que se aproximam querendo investir na minha empresa hoje. mas acima de tudo eu me fortaleço enquanto rede, eu trago complexidades, mas eu trago escalabilidade, eu trago mais chances de ser uma empresa maior. Não é para todo mundo, não é para qualquer tipo de empresa, empresa que tem essa necessidade de gerar rede, empresa que tem marca, empresa que tem impacto, empresa que tem um potencial de escalabilidade, é as que, no nosso caso, mais tem usado essa ferramenta. Então a gente vai trocar ideia aqui e espero contribuir e ouvir agora uma experiência não enviesada de alguém que passou por isso já há um ano e meio ou dois talvez, então é um dos experientes aí do mercado. Só falar para o pessoal que está aí atrás que tem cadeira aqui na frente, tá? Marcos. E aí pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Agradecer o Alexandre e o Sebrae pelo convite. Muito bacana estar com pessoas tão experientes aqui desse ramo do crowdfunding como o Fred e o Paulo. Meu nome é Marcos, eu sou de Goiânia e eu não tenho dupla sertaneja, eu sou empreendedor. Sou fundador do Easy Crédito e eu pedi para passar um vídeo que está aqui de 30 segundos só para explicar o que o Easy Crédito faz, por favor. Tem áudio? E aí o o o o o o o o o Obrigado. 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 Se o vídeo estiver difícil, a gente pode falar aqui mesmo, não tem problema. Então, o Easy Crédito tem uma plataforma de crédito digital, de serviços financeiros, que aumenta as chances das pessoas conseguirem terem crédito aprovado. A gente parte... Ficou curioso? Um crédito sem sair de casa. Descobrir as empresas... Como seria fácil descobrir as empresas que aprovam o seu crédito sem sair de casa? O Easy Crédito faz isso por você. Chega de filas, chega de burocracia, chega de constrangimento. É muito simples. Baixe o aplicativo Easy Crédito ou acesse easycredito.ne, faça seu cadastro grátis, escolha a empresa em que você deseja comprar, informe alguns dados e pronto. Em instantes você fica sabendo se seu crédito foi aprovado. Ficou curioso? Easycredito.ne, seu crédito na palma da mão. Obrigado, pessoal. Então é isso. O Easy Crédito tem uma plataforma de crédito digital que aumenta as chances do usuário conseguir ter o seu crédito aprovado. A gente parte do princípio que qualquer pessoa tendo taxas de juros e podendo escolher, ela sempre vai escolher a menor taxa de juros. Isso no mundo perfeito seria o ideal. Mas a gente tem que considerar também o perfil de crédito de cada pessoa. Aquilo que diz respeito à sua renda, classe social, histórico financeiro. E a gente faz ofertas de crédito para as pessoas baseado nesse perfil de crédito. A nossa rodada de investimentos aconteceu em junho de 2016. Então vamos completar dois anos agora. E para a gente foi muito legal. A gente cresceu muito depois que fez o crowdfunding. Alguns dados, quando a gente passou pela plataforma do Brota, fez essa rodada de crowdfunding, a gente tinha cerca de 30 mil usuários. Hoje o Zicred está com quase 600 mil usuários um ano e meio depois. Então esse capital que entrou, trouxe gás para a empresa crescer, para a empresa aumentar. Quando a gente fez a rodada era praticamente só os founders, os cinco founders da empresa. Hoje nós somos mais de 20 funcionários, temos mais de 10 vagas abertas, estamos contratando. E hoje parceiros também, isso cresceu muito o número de parceiros da plataforma. Hoje já são mais de 40 empresas oferecendo empréstimos, cartões de crédito, financiamento na plataforma. 40 empresas que acreditam no Zicred também. E falando das vantagens e desvantagens e um pouco da nossa experiência no crowdfunding. Vou começar pelas vantagens. O Zicred levantou cerca de 650 mil reais em 2016. Foi nossa segunda rodada de investimento, a gente tinha participado primeiro de um programa de aceleração em Porto Alegre. Em 2016 fizemos essa rodada com 32 investidores. Gente pra caramba. E naquela época a gente ficava meio assim, esse investidor vai colocar só 5 mil reais. Ah, esse cara colocou 50 mil reais. Então esse cara aqui, ele é muito bom. Uma das coisas bem positivas do crowdfunding é que no final a pessoa que acaba entrando, ela não traz só capital financeiro para você. Ela acaba trazendo muito capital intelectual para o teu negócio também. Você acaba se tornando atrativo para pessoas que podem ajudar o teu negócio a crescer e não teriam condição de entrar numa rodada de investimento tradicional. Então hoje o Zicred tem investidores posicionados em grandes empresas, investidores de grandes bancos que são executivos, de grandes instituições financeiras, investidores, pessoas do Banco Central, pessoas do BNDES, investidores que entraram na rodada do Zicred através dessa rodada de crowdfunding e depois trouxeram experiências, networking, conexões para a gente. Então isso foi muito, muito bom mesmo. Então uma das principais vantagens do crowdfunding é isso, é você ter uma rodada de investimento as a service. É muito mais simples você organizar uma rodada de investimento com termos iguais para todo mundo, com condições iguais para todo mundo e a pessoa encontrar essa rodada, do que você negociar contratos um a um ali para cada investidor que vai entrar na tua empresa. Então eu chamo que o crowdfunding para nós foi uma rodada as a service. Eu peguei lá pronto e acabei fazendo isso. Crowdfunding as a service. Rodada as a service. Falando um pouquinho dos desafios que a gente teve no crowdfunding, hoje eu sei que está totalmente diferente. De 2016 para cá o mercado evoluiu muito, a gente passou por regulação, a CVM ajudando, o pessoal da Equity, que é a associação de crowdfunding, trabalhando bastante. Mas na época para a gente foi um pouquinho pesado registrar essa rodada junto à CVM. Demorou um pouco, ficou indo e voltando, porque estava no meio do furacão da discussão. Mas hoje a gente já acompanhou outras pessoas que fizeram isso muito mais rápido. E por outro lado também, ter 32 possíveis investidores pode gerar alguns problemas de gerenciamento. Então a gente tem todo tipo de gente hoje no Zicred. Tem tantos executivos que nos ajudaram a fazer o crowdfunding, mas tem médicos, tem engenheiros, pessoas que entraram ali só para diversificar o portfólio e entraram com nada mais do que o capital. E você tem que tratar igualmente todas essas pessoas, dependendo de tempo, de prestar informação, de prestar relatórios para eles. Então se por um lado é muito bom você trazer pessoas capacitadas para a sua empresa, eu sugiro que para quem vai fazer um crowdfunding, também procure avaliar que tipo de investidor você está buscando. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu teria feito isso um pouco melhor. Escolhido um pouco melhor o tipo e o perfil de investidor que eu gostaria que tivesse com a gente. Vou estar aí respondendo perguntas com vocês agora também, gente. Obrigado. Obrigado, Marcos. Como todo mundo aqui respeitou o tempo, a gente vai ter tempo para as perguntas, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que vai antecipar talvez a curiosidade de muitos, que é o seguinte, qual é a hora que eu devo procurar o crowdfunding? Porque a gente sabe que uma das decisões mais importantes do empreendedor é isso, que hora que eu tenho que procurar um sócio? Pode ser um crowdfunding, pode ser um investidor anjo, pode ser um fundo, pode ser alguma organização pública. Então qual é o momento? Como é que eu sei que chegou o momento de eu começar a procurar que grau de maturidade o meu empreendimento tem que ter, senão não vale nem a pena eu ter esse esforço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter a roda aqui. Agora a gente faz nesse sentido. Quando a gente fala do crowdfunding puro, que é aquele de plataformas como Benfeitoria, Catarse, geralmente a pessoa dá um prêmio, ela dá um brinde para quem vai participar. Um CD que a banda está gravando, a primeira versão do protótipo, uma camiseta. Então o crowdfunding puro é feito geralmente assim. Eu quero trazer a mesma analogia, no meu ponto de vista, para o eco do crowdfunding. Você não vai procurar dinheiro de terceiros no mercado para construir uma solução que ainda não foi testada. Então falando de startup, existe muito o conceito de MVP, que é o produto mínimo viável. Então no nosso ponto de vista, a hora de buscar um crowdfunding, por exemplo, é quando você já tem um produto no mercado, que você está começando a já entregar valor para os seus clientes. Então é uma hora que você vai precisar de, além de grana, de pessoas que abram as portas para você também. Pessoas que também abram as portas com conexões, com possíveis clientes, pessoas que vão ajudar a empresa a crescer com muito mais além de dinheiro. Então foi justamente nesse momento, eu já passei um pouco dos números, dos dados, que o EasyCredito entrou na plataforma de crowdfunding. Já existia uma tecnologia por trás, já existiam usuários, já existiam os primeiros clientes pagantes. A gente precisava de grana para melhorar a tecnologia, precisava de grana para investir em marketing, para contratar mais pessoas. Então o dinheiro do crowdfunding veio fazendo esse crescimento interno e os investidores vieram ajudando a empresa a crescer da porta para fora, com marketing, com relacionamento, com todas essas outras frentes. Então, para o crowdfunding, eu sugiro que seja no momento que você já tem um MVP testado e validado. Bom, Alexandre, acho que tem diversos estilos de empresa, tipos de empresa, momentos de empresa para isso. Tentar parar de microfone aqui. E acompanho o Marcos, que acho que o mais interessante é a partir de um MVP. Antes disso, acho que a chance de alguém apostar em ti diminui muito. Eu também tenho uma plataforma de crowdfunding, só que de segmento imobiliário, e dá para ver que os investidores têm um certo receio quando é algo muito novo, que não está testado. Então, obviamente dá para fazer sem ter nada, só que eu acho que as chances de sucesso diminuem bastante. E hoje, o crowdfunding, ele já está mais evoluído. O Marcos falou lá atrás, dava um pouco de trabalho. Hoje em dia é muito mais simples. Acho que o Frederico depois pode comentar um pouco do processo, como funciona. E ele atende... Alô? Ele atende, inclusive, empresas de todos os portes. Então, pode ser o investimento anjo, pode ser já uma série A, e até, por que não, um pouco mais de uma série A. Porque se tu pensar, hoje no Brasil uma série A em torno de... Não sei se vocês estão familiarizados com esses termos de investimento anjo, investimento semente, série A, série B, série C. São os diferentes tipos de rodada que você tem em uma startup. Então, no Brasil, hoje, em média, um investimento série A é 2, 3 milhões. Uma série B, até uns 5, 7. Então, dá para quase chegar em uma série B já, com crowdfunding, que é 5 milhões. Então, depende de cada empresa, tem diferentes modelos, mas eu começaria, no mínimo, depois de um MVP pronto. Acho que a gente tem que separar, quando é o momento certo de captar investimento. Se é uma coisa, qual é o momento certo que a tua empresa está preparada para receber dinheiro de alguém com uma promessa de retorno? Várias empresas captam dinheiro no PowerPoint, eu captei para mim no PowerPoint também, porque não existia regulação. Então, eu não conseguia colocar um protótipo no ar se eu não tivesse já conseguido algum tipo de investimento. Isso me leva a uma posição mais radical na parte da pergunta, que é quando captar com crowdfunding. Porque o crowdfunding, ele é um termo, para nós que somos da indústria, muito amplo. financiamento coletivo. Tem milhares de formas de fazer isso. Para o Marcos, um crowdfunding são 30 pessoas. Para mim, um crowdfunding são mil pessoas. Captar com 30 pessoas, ele hoje, eu acho que vê que é complexo, mas dá para ser muito simples. São 30 pessoas. Todo mundo aqui, hoje, tem 30 pessoas próximas que se acreditassem muito em vocês, poderiam botar mil reais, cinco mil reais. Ou talvez quinhentos reais, que é o mínimo hoje na plataforma. Então, eu acho que é sempre, em qualquer momento, para alguns tipos de negócio, vale a pena você trazer o crowdfunding. Porque você traz mais, enquanto empreendedor, mais poder para o seu lado. Então, sempre eu vou envolver a possibilidade de que eu não estou falando só com uma pessoa, que eu estou falando com 10 pessoas, com 20 pessoas. Se eu entender que isso é um crowdfunding, eu acho que sempre. Sempre é o momento para captar com mil pessoas? Talvez não. Mas se você acredita muito naquilo e você tem uma comunidade que acredita muito naquilo e você consegue ver isso online, que a comunidade acredita muito naquilo, por que não dá a chance deles apostarem contigo? Um dos investidores que eu mais respeito para concluir aqui nos Estados Unidos, que é o Fred Wilson, da USV Ventures, ele tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é, para nós da indústria, ele, de venture capital, de investimento, é uma vergonha uma empresa como o Facebook não ter dado a chance para o seu usuário médio participar do retorno que ela teve de zero a 100 bilhões de dólares de crescimento. as empresas demoram muito mais as que dão muito certo para entrar na Bolsa, para tornar o retorno público. Por que o Facebook não fez isso, não compartilhou em vez de só com os seus investidores, venture capitalists, com os seus usuários, com os seus embaixadores, com a sua rede, de novo, como faz hoje o Bitcoin, como faz hoje o Ethereum, como faz hoje diversas outras organizações. Cervejarias, como a Brewdog, que é uma das pioneiras na Inglaterra, com 60 mil investidores, que vão lá, tomam cerveja, torcem pela marca. É difícil alguém bater e ser feito de rede. Então, não tem momento para começar a construir essa rede se você quiser, no mínimo, trazer mais poder de barriga para o seu lado. Isso é uma coisa muito legal que o Fred trouxe e que eu acredito muito. O crowdfunding não é só para trazer dinheiro e conhecimento, é para trazer consumidores. Então, uma cervejaria que tem 60 mil sócios, investidores, tem com certeza 60 mil consumidores cativos. Por que o cara vai comprar a cerveja da concorrência se ele está se beneficiando, ele está tendo o prazer de tomar uma cerveja e ainda tirando dinheiro para ele mesmo? Então, essa é uma das coisas mais legais do crowdfunding, trazer, criar a tua própria comunidade, a tua própria rede de clientes. E também, complementando o que o Fred disse, a gente acredita muito que o crowdfunding é a porta de entrada da Bolsa de Valores. As empresas vão começar com o crowdfunding para depois poder abrir capital no futuro. nós temos um microfone circulando, o BKU? Alô? Alô? Tem um microfone? Só antes de passar a vocês, só comentar que depois da figura do sócio torcedor, o Fred inventou o sócio bebedor. É isso? Então, tá bom. Pessoal, tá aberta a temporada de perguntas. Celado aqui, por favor. Oi, oi, oi. Eu tenho uma pergunta, é que foi dito antes, foi dito antes que nem toda empresa tem a capacidade de abrir uma crowdfunding. de que não é para toda empresa esse tipo de investimento. Como eu sei que a minha empresa, eu posso fazer isso? Como eu sei que é uma empresa consolidada já, mas eu quero ampliar ela e como eu sei que se eu fizer isso, não vai dar errado? Ou não tem como? Fred, você responde? Alô? Se você vê valor em compartilhar o que você está construindo com um grupo de pessoas, eu acho que você é uma empresa candidata ao crowdfunding. Se essas pessoas que você for conversar, elas virem valor em investir na sua empresa, o crowdfunding é bom para você. Está sendo mais fácil para você captar dinheiro. Eu tenho, fazia parte, quando eu comecei lá em 2014 e fiz a minha captação, de uma dessas redes online que eu participava, o brasileiro adora a rede, o WhatsApp, essas coisas, mas numa dessas redes eu comuniquei que eu estava captando e qual era a minha ideia e tinha um investidor lá, muito experiente, que trabalha nisso, que colocou mil reais na minha empresa. Mas o fato dessa pessoa colocar mil reais e para ela, ela não perder tempo, ela não perderia tempo no dia a dia dela comigo naquela fase. Aquilo me ajudou enormemente com um investidor de mil reais. Então, se a sua empresa tem apelo para alguma comunidade de pessoas, legal. Quando as pessoas entendem o crowdfunding, eu acho que elas não pensam os 30 pessoas do Marcos, elas pensam mil pessoas, elas pensam 500 pessoas. Em geral, isso são empresas com apelo a consumidor, com efeito de rede, que tu consiga pagar enquanto sócio. tu consegue participar dessa rede com impacto social e ambiental. São coisas que, cada vez mais, as gerações querem. Aquilo que é produzido ou é feito, o software, ele tem um impacto no planeta. Muita gente quer participar disso. eu acho que tu tem mais facilidade de entender do que alguém mais velho que não entende essa percepção de criar a comunidade, de quanto isso é importante, de trabalhar com propósito, coisas que muita gente quer participar. E é bom, legal, eu adoro ver novos empreendedores onde eu posso colocar mil reais só para acompanhar, para receber informações semestrais deles de como está indo. se eu perder mil reais para mim é insignificante, então eu me dou o luxo de apoiar aquilo, aquela coragem de algumas pessoas de se lançar no empreendedorismo. E o empreendedor tem que ter isso. Então se você tiver esse brilho, se você conseguir comunicar isso para outras pessoas, eu acho que você vai ter mais chances. Isso é um negócio muito técnico, B2B, tem que ficar em segredo. talvez não seja, você não quer compartilhar, não faz sentido usar uma ferramenta dessas. Está ali, está ali. Oi, oi, som. Olá, eu sou o Fernando e eu gostaria de saber se a empresa que vocês começaram lá no início era a Simples Nacional e como que vocês conseguiram fazer legalmente, falando, dividir os lucros com os investidores. Isso aí é uma dúvida que eu tenho bastante e até hoje eu não consegui matar muito a charada e tem muita coisa que a burocracia brasileira trava. Até eu me assustei quando você disse que é fácil aqui no Brasil. Eu só vi problemas em termos contábeis fazer isso. Então eu queria só saber como que vocês mataram essa charada. Muito obrigado. Vamos começar pelo Marcos aqui de novo. O fio aqui está Vamos lá. Eu não vou entrar muito no aspecto técnico, vou deixar isso para o Fred e para o Paulo, mas quando a gente fez, sim, a gente é do Simples Nacional. Hoje a empresa já está se tornando um SA, mas esse investidor que entrou no caso do Easy Credit, ele não é um investidor ao pé da letra, ele ainda não está no contrato social. Então ele não teria direito a participação nos lucros, a direito de voto no momento agora da empresa. Então esse investidor ele colocou o capital, ele está interessado que a empresa venha a crescer, esse capital ele se torna um instrumento que em nossos casos chamamos de título de dívida conversível. Então eu assumi uma dívida com esse investidor no valor de 650 mil reais, uma remuneração PIF, uma remuneração de 3 a 5% ao ano e esse investidor tem o direito de no futuro quando a empresa crescer, quando a empresa tiver condição de ter uma estrutura de governança, ter uma estrutura de compartilhamento de lucros, transformar aquele título de dívida em um, converter aquele título de dívida em uma ação da empresa. Aí sim ele se torna um investidor. Mas contabilmente, falando um pouquinho agora como economista, isso, o investimento que eu peguei ele está no meu passivo. Então a dívida que eu tenho assumida, que eu vou pagar ela em um determinado prazo através da conversão em ações da minha empresa. Responde a sua pergunta? Só para complementar a pergunta, isso não é fácil. Quanto mais investidores você tiver, isso pode ser muito complexo. A maioria das empresas capta com meia dúzia de anjos, dez anjos talvez. Quando a gente leva para essa escala de milhares, começa a virar um problema potencialmente grande. Ao longo dos anos a gente percebeu lá no Brota e criou uma empresa para fazer só isso. Para conseguir criar tecnologia para cuidar disso de uma forma mais fácil, automatizada. Eu cheguei atrasada, então eu peço desculpas se vocês já tiverem falado o que eu vou perguntar. Eu queria entender como vocês veem as questões dos ICOs, que eles competem na hora de fazer um... Você como alguém que vai lançar um produto ou um projeto ou uma empresa, fazer um equity crowdfunding ou de repente um ICO. Nos Estados Unidos estão fazendo muito para lançamento de produto. Por isso eu queria saber. Boa pergunta. A gente não tinha falado aqui, eu vou passar para a BFintech. Pergunta mais polêmica. que a gente não tocou em ICOs hoje. ICO é um tema que ninguém se posiciona ainda, porque é muito novo e, enfim, tem que se entender melhor o que que... Qual é o objetivo por trás desses ICOs para conseguir se dizer qual que é o melhor, qual que é o pior... Qual que é o melhor e qual não dá para fazer. A princípio, a CVM entende que não se deve fazer o ICOs no Brasil. Porque os ICOs que estão sendo feitos, isso não só eu estou dizendo, isso é a CVM, é uma forma de, digamos assim, fazer um equity crowdfunding às avessas. O objetivo é capitalizar a empresa, mas não seguindo as regras do mercado de capitais. Então, se fosse um ICO para realmente uma moeda digital, é uma coisa. Mas do jeito como a maioria das pessoas está fazendo, é um... Eles não se posicionaram ainda exatamente, eles estão tentando entender. A gente está tentando ajudar eles a entender também isso. Mas é um tema bem, bem polêmico, tá? Mas geralmente ele é um crowdfunding mais ou menos, assim. Então, o certo seria fazer um equity crowdfunding na minha opinião. ICOs, como eu falava lá, o crowdfunding é muito amplo. Para mim, claramente, crowdfunding, ICOs é um tipo de crowdfunding, com uma criptomoeda. ICOs de Initial Coin Offer. Então, como o Paulo bem disse, precisa ver o sentido de uma moeda. Muita gente quer criar sentidos para moedas e hoje está fácil captar, tem um bando de projeto ruim captando, mas poucos têm um sentido, um valor de fato para essa moeda. Tem gente que discute, inclusive, o valor do Bitcoin, que é de mais sucesso, mesmo com todo o valor que ela vem provando que ela tem para essas pessoas. o que a gente já vê acontecendo no universo do crowdfunding regulado, vamos dizer assim, que é muito do que a gente trabalha aqui com o regulador, porque vai chegar muita regulação para essa nova tecnologia e tem gente se aproveitando disso agora. São outros termos usados, se vai representar uma ação de uma empresa ou vai representar uma debênture, uma dívida de uma empresa, em vez de ser um papel, hoje ações de uma empresa é um livro, tem que ir lá assinar no livro físico, não pode nem ser assinatura digital. Então, é claro que isso daqui a alguns anos vai ser um token, vai ser um tipo uma criptomoeda e aí você vai operar essas coisas no blockchain, que é a tecnologia que está abaixo disso. Já existem crowdfundings no mundo que fazem isso hoje, que os investidores recebem as ações da empresa em tokens, que são listados no site da plataforma 24 por 7 sem parar para que as pessoas possam tradear isso, possam negociar isso, então vai chegar. Só queria trazer, por exemplo, porque eu acho que às vezes é um... Eu não gosto muito de regulação, quanto menos regulação tiver acho que é melhor para o ecossistema e principalmente para a inovação, mas se existe uma regulação, ela tem um objetivo, é tentar resguardar as pessoas que estão participando dessa oferta, que estão investindo nessa oferta para que elas não sejam enganadas. Então, quando tu pega um ICO de uma empresa que diz que está criando a sua empresa, a moeda da sua empresa e que essa moeda só vai servir para comprar produtos da sua empresa, ou seja, o cliente tem que comprar a moeda para depois usar a moeda aqui, isso para mim não é um ICO, isso para mim é quase que vender uma ação, assim, tipo, então, é complicado isso, tu pode, o cara pode estar fazendo isso para se financiar e não deu certo e todo mundo ficou a vernavil, sabe, então, tem que cuidar um pouco porque quando a gente fala de dinheiro das pessoas, de poupança popular, como se diz, tu pode prejudicar muito essas pessoas que guardaram o seu dinheiro durante um tempo, então, tem que ter muito, muito cuidado com isso. Eu sou entusiasta de Bitcoin, criptomoedas desde 2012, antes de fazer o EasyCredito, eu já me envolvia bastante com isso, tá, eu não sei quem lembra, mas, por ser lá de Goiânia, para mim é bem, bem transparente o caso da Vestruz Master, onde o pessoal estava investindo em ovo, investindo em avestruz sem nunca ter visto um avestruz, e acabou que foi uma enorme bolha e todo mundo perdeu muito dinheiro. Isso tem acontecido no mercado das criptomoedas, não no Brasil, mas lá fora a gente já viu muito scan, que é o termo que a gente usa para moedas falsas, moedas que captam dinheiro e depois desaparecem, tinha uma promessa de rentabilidade do projeto e aquilo acaba dando prejuízo para muita gente. Aqui no Brasil, o CVM já se posicionou que o ICO como valor imobiliário então quer dizer, qualquer promessa de rentabilidade ou de participação futura é vetado, mas já existe uma discussão um pouco mais ampla do ICO como commodity, que é o caso que o Paulo falou, aonde você está distribuindo token do seu produto. Mas eu acredito que a inovação ela tem que pedir desculpa e nunca pedir permissão, então se você tem em mente fazer um ICO, se aprofunde nisso, estude muito isso e se o Brasil não quer, tem quem quer. Todo mundo quer falar de ICO, de criptomoeda, o cara comprou lá 0,001 e disse que tem bitcoin, ganhou dinheiro com isso, mas eu preciso fazer um contraponto aqui ao Marcos de não deixar mensagem para vocês de que a CVM falou que não pode fazer ICO enquanto valor imobiliário. Todo mundo quer fazer ICO sem passar pela CVM e quando a CVM vê que aquilo tem cara de valor imobiliário, ela vai dizer opa, eu tenho uma regulação para isso. No caso, a regulação é a nossa, é a 588. Então, se alguém quiser fazer o ICO no limite de 5 milhões, venha falar com a gente que a gente acredita que dá para fazer. Opa, isso aqui é uma notícia importante aqui, precisamos repercutir. Eu também tinha mais essa visão aqui do Marcos de que não. A gente tem, deixa eu falar um minutinho aqui também, a gente tem conversado muito com a CVM sobre isso e eles de fato estão em dúvida de o que tem que ser feito. Até porque está todo mundo em dúvida em qualquer lugar. Quer dizer, o ICO é a próxima fronteira, se o ActiCross Fund foi a última fronteira que a gente acabou agora de atravessar em termos de regulação, o próximo, se é que tem uma próxima fronteira desenhada, muito possivelmente está associada aos ICOs. Aí, falando como economista, o ICO é uma tentativa, eu diria, meio forçada de securitização que uma plataforma de crowdfunding ainda não permite. Como o exemplo que o próprio Marcos deu como alto exemplo aqui, quer dizer, você não atinge esse nível de securitização em que você pode o tempo todo vender e comprar títulos representativos da propriedade de uma empresa que é uma security, que é um título, é uma titularização em português, melhor dizendo. O ICO é uma tentativa, vamos dizer, fora do quadrado da CVM, da regulamentação de capitais, de fazer isso. Nesse sentido, a minha resposta, a sua pergunta, é cuidado, muito cuidado, porque aí, e eu sou mais antigo que você, Marco, não parece, mas eu sou mais antigo, eu lembro do tempo do boi gordo, que é bem anterior à parada da avestruz, que foi aqui em São Paulo, que muita, mas não foi, e não foi gente moleque, não, gente grande, pessoas experientes de investimento, perdeu, teve gente que perdeu muito dinheiro. Então, assim, mecanismos para se fazer a expoliação do poupador é fácil, isso não é muito difícil de fazer, aliás, eu ao contrário de muitos dos mais jovens, eu acho que moeda, no estágio atual desenvolvimento das moedas virtuais, das criptomoedas, é um perigo, não coloque, se você já colocou o seu dinheiro em 2012, está feliz, está na hora de realizar, porque eu ia te falar um exemplo mais recente, Marcos, agora aqui, perdão, lá em Brasília, no Distrito Federal, no final do ano, nós tivemos um caso grave de expoliação dos investidores com relação a uma moeda virtual e que a polícia desbaratou muito rapidamente antes que ficasse alguma hora. então, tem muito risco por aí. Se eu fosse botar, tentar captar, eu faria algo mais conservador, algo mais, conservador não, algo mais estabilizado, que é a plataforma de crowdfunding. Mas agora, o que o Fred falou, eu já fiquei com uma outra ideia, depois eu vou ver isso com mais calma. Pessoal, acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta ou duas. Aqui na frente, aqui, por favor. Bom dia, boa tarde pessoal. Eu empreendo há um ano e meio já numa plataforma de marketplace B2B. Então, eu conecto empresas que já fornecem para a indústria e queria entender um pouquinho melhor como que funciona esse efeito de rede no B2B. Dentro do crowdfunding, como que funciona isso? Tem um efeito de rede tão forte quanto o B2C ou não? Como vocês chargam isso? No nosso caso, o efeito de rede no B2B foram os investidores, o smart capital, os investidores especializados que entraram junto com a gente. Então, hoje eu tenho vice-presidente de grandes empresas como a Serasa, tenho pessoas que estão dentro do Banco Central, dentro do BNDES. Então, essas pessoas abriram a rede de relacionamento delas para a gente para a gente poder prospectar novos clientes, prospectar novas empresas. Então, no nosso caso, o efeito de rede foi muito maior no B2B do que no B2C. Eu concordo que o caso como a BrewDog que tem 60 mil investidores no crowdfunding tem um bom efeito no B2C, mas no caso do EasyCredd a gente sentiu isso muito mais potente na parte B2B. Mas no caso, quem entra é a pessoa física e ela entra com o seu negócio, não a pessoa jurídica efetivamente entra com o capital. Como funciona isso? Eu não sei, eu não tenho nenhum investidor pessoa jurídica, todos são pessoas físicas, eu vou deixar o Fred e o Paulo responder, mas são pessoas físicas que sempre tem uma empresa, tem um negócio por trás e no Brasil o empreendedor acaba muito se confundindo com a figura da empresa e esses caras acabaram abrindo portas para a gente. Eu acho que no B2B você pode atrair os diretores, gerentes da empresa que é teu cliente e incentivar eles a investir, por exemplo. É dali que você vai fazer teu networking. Então, talvez em vez de ter 60 mil investidores você vai ter 15, 20, mas com um ticket muito maior. Esses caras têm condições maiores. E que nem o Fred falou antes, você tem que criar a tua comunidade para saber se você vai ter sucesso ou não no crowdfunding. Pode ter investimento de pessoas jurídicas, não é nenhum problema. O grande ponto é que a pessoa jurídica paga mais taxas, mais impostos do que a pessoa física. Então, geralmente não vale a pena o cara entrar com o PJ. Ele vai ter que pagar IOF, ele vai ter que pagar outra série de coisas. Até porque o cara não é teu sócio, que nem o Marcos falou antes. Ele compra um título de dívida que é conversível. Então, pode ser qualquer um e quando converter, vai ser mais caro se for uma PJ. Se for PJ, geralmente tem IOF junto que tira uma parte da rentabilidade do cara. Eu acho que a resposta foi dada. Não é tão fácil, eu acho, tu gerar esse efeito como um B2C, quando tem consumidor ou quando tem essa proposta direta, da massa. Eu acho que o caminho é mais como o Marcos falou, de um grupo menor de pessoas, mas que tem entradas, que vão ajudar a conseguir diminuir o ticket de entrada dessas pessoas para participarem do negócio. Basicamente isso. Mais alguma pergunta? É isso? Pessoal, acho que então está ótimo, gostei muito aqui da conversa. Vocês querem falar mais alguma última coisa? É isso aí? Então é isso, galera. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado.